Deixa eu falar da ótica Boa Vista, o conforto dos seus olhos. Na ótica Boa Vista você tem promoções especiais, desconto. E nesse mês dos pais, você já sabe, pode presentear com óculos. Seu pai vai adorar, vai te agradecer e vai ficar muito mais elegante e bonito. Seu pai merece um óculos bonito, rapaz, nesse dia dos pais. Ótica Boa Vista, presentei quem te ama com óculos da ótica Boa Vista. Você pode dividir em até 18 vezes. É facilidade ou não é? Vem para a ótica Boa Vista. O melhor atendimento da cidade e as melhores promoções estão na ótica Boa Vista. Aqui você tem descontos de até 50%, convênio com o fitalmologista e suas compras podem ser parceladas em até 18 vezes. Ótica Boa Vista, o conforto dos seus olhos. Loja 1, Rua 15 de Novembro, no centro. Telefone 9, 92688416. Loja 2, Rua Sadoc Correia, também no centro. Telefone 9, 921-4747.